É isso aí minha gente querida, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma ideiazinha básica que eu queria estar dando para algumas pessoas que estão com aquele animal que está dando trabalho para colocar o arrede. Então vamos começar aqui em três pontos que você adquire isso no animal. O primeiro é quando o animal não sabe o que é um arreio e o que é um bacheiro. Então quando você vai de qualquer jeito, você já implanta isso na cabeça do animal e realmente fica muito difícil. Então a primeira coisa que eu vou indicar a vocês, eu recomendo. Cabrestamento é muito importante, aponta para o seu animal saber o que é que você amarra ele e aqui ele ficar quietinho. O animal tem que se comportar gente, amarrado no murão, desse jeito aqui. O animal que eu posso encostar nele e ele jamais pensa em esticar o pescoço e ficar virando para trás. Porque se o animal faz isso, ele não está apto a você colocar um arrede nele. Então o que você tem que fazer? Primeiro trabalhar seu animal de corda, educar seu animal, o que é que é o murão. E na hora de colocar o bacheiro no animal, já mostra. Azeitona é uma mula que já sabe o que é isso aqui. Mas vocês observam porque tem dias que eu não mexo com ela disso aqui e ela já está sentindo aqui roncando. Ó. E aqui eu já vou observar o comportamento dela. Se ela se mexer para trás, o que eu vou fazer? Vou empurrar ela lá para o murão. Ó. Vou pedir no meu comando de voz e minha mula vai parar. De novo, vou encostar. Então, é muito comum no burro, não só em burro como em cavalo. Você encostar perto do animal, ele olha para você, aponta as orelhas, sopra bastante, muitas vezes ronca igual um cachorro. Igual uma porca, né? E nisso já começa a levantar a cabeça, arregalar o olho e faz estar para trás. Então como é que você corrige isso para o seu animal? É trabalhar a garupa dele. Toda vez que ele fizer esse hábito, ó. Você vai tocando ele por trás. Vou tocar a azeitona aqui até ela decidir parar por conta. Aí parou, eu vou encostar. Vamos supor que a azeitona fosse uma mula que tivesse esse hábito. Eu ia estar mostrando melhor para vocês, é porque é como eu sempre falo. Quando você mostra uma coisa num animal manso, num animal que já sabe, fica difícil de você explicar os pontos aonde você vai aprender. Então é por isso que vocês sabem que aqui eu gosto de ensinar meu animal quando ele é chuco. Então o que é que eu faço, ó. Vou rodar mais uma vez aqui, por trás dela. Vou mostrando meu bacheiro lá em cima, ó. E aí vai ali encolhendo a bunda para baixo, ó. E parou. Quando eu vou mexer as primeiras vezes no animal, que eu sei que o animal ainda está desse jeito. Porque aqui comigo não acontece isso. Porque eu já costumo. Quando eu vou pôr o arreio num animal desse, ou montar de perra, tem que ir lá de qualquer jeito que for. Eu já ensino meu animal a me entregar tudo isso, parado, se ele está se mexendo. Mas quando o animal tem esse hábito, eu costumo encostar meu bacheiro aqui, ó. E vou aqui por trás, ó. Azeitona é uma mula muito cosquenta ainda, então ainda vale a pena eu estar mostrando isso para vocês, ó. O que eu queria na verdade era que ela afastasse para trás, só que ela não afastou. Aí vou rodando meu bacheiro aqui por debaixo dele, ó. Vou balançando. Aí pego, vou encostando nele do lado de cá. Isso aqui é uma coisa que você tem que fazer despreocupado. Porque o animal quando ele está adiante de uma coisa que ele tem medo, no caso é o bacheiro ainda e você mostra ele do lado de lá para o animal, é difícil dele vir para cima de você. Então o máximo que ele vai fazer é empinar e tentar se jogar para trás e se livrar do morão e da corda. Quando o animal faz isso, eu vou para trás de novo dele aqui, ó. E vou encostando. Mostrando para ele que isso aqui não é nem um fantasma, não é nem um bico de sete cabeças, ó. Leva a mão no pescoço do meu animal. Coloca o meu bacheiro em cima dele aqui, vou mexendo. Mais uma vez, ó. Coloca em cima do pescoço, espera a reação. Pronto. Coloquei meu bacheiro. A partir do momento que o animal aprende gente, quando o animal começa a ter um entendimento, ele já para de rodar e ele já deixa você colocar. Agora vem aqui a outra parte principal que é o tal do arreio. Então o que eu recomendo? O que você fez com o bacheiro faz com o arreio também. Vai passando aqui, mostrando para o animal. Vamos supor que a azeitona fosse uma mula que tivesse medo dessa cela. O que eu ia fazer aqui, ó. Eu ia colocar essa cela aqui. Com certeza se ela fosse uma mula chuga que não soubesse o que é isso, ela ia prestar atenção nisso aqui. Eu não costumo, já de testa, levar o arreio assim, quando é um animal churro mesmo, que não sabe o que é. Porque muitas vezes ele toma um susto muito grande. Toma a costa da sua mão e vai embora. E se está amarrado no morão, já aprende a esticar para trás. E isso não é uma coisa boa. Então, a doma do burro é como eu costumo falar gente. Não pode ter. Burro não é que nem um cavalo não. O cavalo, por mais que ele brigue, em pouco passo ele está entregando as coisas para você. Então beleza, coloquei meu arreio aqui, ó. Meu animal não deu muita atenção. Ficou despreocupado, ó. Agora o que eu vou fazer, ó. Já vou mandar meu arreio para cima dela, ó. Eu gosto, sempre quando eu vou colocar o arreio no animal a primeira vez, eu gosto de colocar e tirar algumas vezes, ó. Coloco meu bacheiro de novo. De acordo com o animal, vai afastando. Eu vou rodando em volta dele. Eu vou mostrando o arreio. Fica difícil de mostrar. Porque, repito, quando você vai ensinar alguma coisa no animal que já sabe, tudo se torna mais fácil. Mas, é... É que nem eu falo. Quando eu vou colocar e ensinar uma mula dessa aqui, eu já trabalhei bastante ela de chão. Já trabalhei bastante ela de corda. E vocês observam que animal que a gente mexe aqui, a gente não tem o hábito de ficar pegando conta de si e fazendo isso aqui, não. Ó. Porque as vezes você faz isso aqui. Numa dessa aqui, o animal raciçante é ameaçado e nisso ele já te manda o pé. E já aprende ali uma maniazinha. As vezes você bate no animal. Bate na vililha dela aqui. Ele já começa a fugir de tudo sem querer. As vezes você vai tentar pegar uma ponta de si. Quando você faz isso aqui, ó. Meio que você bate no animal. Então o animal nisso já aprende a querer uma fuga. É... De estar saindo de perto de você. Então os animais que a gente mexe aqui, nenhum. A gente tem esse hábito. Porque a gente já entra na cabeça do bicho. É... De uma maneira precisa. Mostrando para ele o que a gente está querendo dele. Então aqui meus animais que eu mexo todos. São comportados desse jeito aqui. Nenhum fica me negando para me montar. Nenhum fica me negando para me colocar um arreio. Eu posso levar a minha mão debaixo. Na barrigueira do meu animal tranquilo. É muito comum. Principalmente aí no meio do moar. É... A maioria dos burros tem esse hábito. E a maioria das vezes. Dá muito trabalho na hora de arriar. Inclusive a gente até pegou uma mura esses dias, né pastor. Foi num... Num aras lá e tinha uma mura desse jeito, né. É... Não deixava... Já caia para trás e não deixava nem porcela apertar de jeito nenhum. Era uma confusão a mura. Pois é. Eu mexei nela lá. Quinze minutos. Coloquei e tirei. Quatro vezes. Não foi isso? Foi. Por quê? Porque aqui é jeitinho, gente. É igual você está sempre falando, né. Preconizando aí. Você tem que entrar na cabeça do animal. A mura lá. Era a mura depois que montava. Diz o povo que era tranquilo. Mas na hora de porcela a bucha caia para trás. Virava uma bagunça. E o Milton mandou soltar ela. Apertava um pouquinho e ela andava para trás. Apertava um pouquinho e andava para trás. Até... É. De acordo com o animal vai afastando. É a mesma coisa que eu estava explicando aqui no Mourão. Vamos para outra parte aqui também que faz parte. É... Na hora de você colocar uma embocadura ou uma cabeçada no animal. É. A azeitona é uma mula que já está aí com setenta, sessenta por cento de doma. É uma mula muito esperta. A mula. E tudo que você vai fazer nela. Você observa que ela ainda incha bastante a barriga. Eu não gosto. Eu não tenho o hábito de rodar animal. Eu já até falei disso uma vez. E teve gente lá nos comentários que falou que... Que não tem nada a ver. Portanto, gente. Eu já começo a trabalhar meu bicho. Ele solto. Quando eu vou iniciar uma mula dessa ou um cavalo. Eu não costumo amarrar. Amarrar é outro passo. É outro degrau que eu tenho que crescer com ele. Portanto, eu não costumo rodar meu animal. Porque, geralmente, quando você faz isso. É... Meio que você dá liberdade demais para o bicho. Então, o bicho tem que ter essa educação aqui, ó. Tudo que eu vou fazer no meu animal. Ele tem que ficar desse jeito aqui me esperando. Então... Outra dica que eu vou estar dando para vocês, ó. Se sabe que o animal tem essa mula aqui. É uma mula que ainda tem lá... Seus preconceitos com a orelha dela, ó. Então, a azeitona. Se eu levo minha mão de uma vez aqui na orelha dela. O que ela já faz? Ó. Aí, o início já começa a negar, ó. Ó. Por quê? Porque isso aqui é um manejo errado. Então, quer a confiança do seu burro, do seu cavalo. Seu animal ter esse hábito, ó. Vai pôr a cabeçada. Ou o cabresto, ó. Sempre quando eu vou pôr o cabresto nela. Ela já está virando de frente para mim. Eu levo minha mão aqui. E já passo com a corda aqui por cima. Já levando no meio da testa dela, ó. Vocês observam quando eu pego devagarzinho. Ó. Aí, ó. Quando eu levo minha mão com mais delicadeza. Minha mula. Já perde. Atenção. Vai colocar. A embocadura no animal, gente, ó. Já firma aqui, ó. Apoia primeiro na cara dela. Já passa a rédea. Encostando. Eu costumo encostar meu braço. Aí, na de lá. Eu coloco minha mão aqui. Mas como uma proteção. Porque às vezes não levar de mão desse. Você encostando na orelha do animal. Dependendo do jeito que você encosta. Uma rédea dessa ou uma corda. Quando você dá um tapinho ali. Ele já traz a cabeça para aqui. E já acerta o seu rosto. Então, o que que eu faço aqui? É uma fuga para me empurrar para lá. Então, o que que eu faço? Eu já venho aqui. Vou escorregando minha rédea. Não só uma vez. Mas duas, três. Até eu saber que o meu animal está quieto. Coloco minha rédea ali por cima da. Da cabeça do meu arrei. Levo minha mão aqui por debaixo. Eu não costumo bater. Porque não pode bater a embocadura na boca do animal. Olha. Vira a cara para lá. Vocês observam que quando eu coloco minha mão. Aqui no meio da cara dela. Tudo fica mais fácil. Olha. Olha a tranquilidade. Mostrei para vocês quando vocês fazem errado. Agora eu vou pegar aqui no tronco da orelha dela. Vou encaixar primeiro essa aqui. E não vou saltar. E nisso já vou pegar a outra. E fazer a mesma coisa. Essa mula. Foi uma mula que me deu muito. Mas muito trabalho. Para mim ter sucesso aqui que eu estou tendo na orelha dela. Vocês não tem noção. O pastor está aqui de prova, não é pastor? Verdade. Pensei que ela nunca ia dar jeito não. Era terrível. Pois é. Então hoje é uma mula que eu já posso levar a minha mão. Ainda balança um pouquinho a cabeça. Mas de acordo com o meu manejo de mão. Meu carinho. Mexe um pouquinho para um lado. Mexe um pouquinho para o outro. Mas isso aqui vai chegar uma hora que ela vai esquecer tudo. Tem muitos dias que não anda nela, Milton. Porque é da cirurgia que é feina no queixo. Tem. Eu tenho montado nela. Semana passada eu montei nela uma vez. E as pessoas têm que pensar o seguinte. Tem muitos cavalos. Às vezes o cara tem um só. Se você tivesse uma só, duas mulas. Para você ficar passando a mula toda na orelha. Já está mansa, né? Ah, com certeza. Se o cara tem mais tempo para dedicar. Então vai ser mais rápido. Então, gente. Eu vou estar aqui montando nela agora. Com a corda folgada. Vocês observam tanto que essa mula é tranquila. Essa mula eu me espero em tudo que eu vou fazer nela. Já venho ensinando isso aqui para ela. Inclusive até fiz um vídeo aí mostrando. Essa questão. Uma mula que tem muitos dias que a gente não mexe. Mas eu vou montar nela aqui. Porque assim, ó. Que nem eu vou falar para vocês. Eu repito. Eu não gosto de rodar um animal. Porque eu já ensino meu animal ter esse tipo de comportamento comigo. Eu gosto de montar no meu animal assim, gente. Rédia solta. Eu não costumo ficar rodando animal dentro de redondel. Cada um tem sua mexida. Eu respeito. Mas, é... O que eu tenho na minha cabeça? Se eu faço isso com o meu bicho é porque eu tenho medo dele. Então, aqui é o seguinte. Nós temos que ter um acordo. Eu e ela. Nem ela pode ter medo de mim. Nem eu tenho que ter medo dela. Dá uma voltinha. Porque sempre que eu vou sair do meu animal, eu costumo testar ele, ó. Eu solto minha rédea. E peço, ó. Se eu ver que vai fazer alguma coisa, gente. Ó. Posicionamento. De você equilibrar o animal para ele não pular. Estrivo. Porque às vezes você vai montar no animal e seu estrivo está muito baixo, ó. Se você está com o estrivo muito baixo, você fica vulnerável a ter o impacto do animal. Ou seja, uma mula dessa pula comigo. Dependendo do jeito que ela pular. Tanto ela me joga longe. Para frente. Como ela pode me jogar para trás. E nisso, a gente se machuca. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo deixar meu estrivo. Um pouquinho. A ponto do meu joelho dobrar para eu manter esse jogo aqui, ó. Porque se eu ver que o meu animal vai pular, gente, ó. Eu já vou equilibrar ele aqui. Já manter meu quadril mais leve. Porque aqui eu já consigo equilibrar a minha mula. O quadril fora da cela. Isso. Porque, ó. Se eu estou encaixado demais na cela. Porque muitas vezes a gente acha que travando, você segura também. Só que o importante é você tentar travar a coxa. Né? Segurar o animal. Mas manter a bunda mais levantada. Porque nisso você tem jogo. É onde você trabalha mais o quadril para você acompanhar os movimentos errados do animal. Então, eu costumo sempre deixar sair com a rédea mais à vontade. Até porque eu já venho ensinando essa mula a andar desse jeito. Eu não gosto de andar montando na rédea. Com o meu animal. Eu costumo nunca sair pressionando o meu animal na boca. Eu costumo deixar meu animal sair à vontade. Mas alguém sabe que tudo que eu faço na azeitona é com a rédea praticamente solta. E olha como é que ela anda tranquila. Por quê? Porque ela sabe que aqui não tem ninguém soltando a boca dela. Ô Milton, você não está mostrando isso. Mas como é que ela está andando macia, hein? Tá, eu já estou trabalhando exatamente nela. Estou melhorando, rebotei as pulseiras, né? É. Azeitona. 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 Azeitona já está uma mula tão leve de rédea, gente. Enquanto eu tri, a minha rédea no pescoço dela, ó. Então, mas ela sai virando para mim. Já meio que buscando já um certo pinzinho, ó. É uma mula que já está ligeira demais para a rédea. Vocês observam que tudo que eu peço dela é com a minha mão bem levinha. Porque é exatamente isso que eu quero dela. Azeitona. Ó, azeitona. Pá, pá. Pá. Ó, pelo fato de que tem muitos dias que não mexe nela. O animal meio que vai esquecendo. Então quando o animal esquece, ó. Você tem que relembrar ele o que você fez nele lá nos outros dias. Então quando ela começa a endurecer demais o queixo, ó. Não é arrastar, mas é pedir para ela fazer as coisas para mim. Que no caso aqui eu quero que ela dê uma recuadinha. Ela está bem dura. Porque ela está com esse machucadinho aqui. Eu não quero forçar a barbela. Ó. Já observa que eu vou puxando e vou saltando. Eu não estou esticando muito ela. A mula que está bem flexionada. Mas pelo fato da barbela dela. Está solta. Ela está brigando um pouquinho com a minha mão. A mula que já anda. Praticamente no meio da minha perna. Ó, azeitona. Pá, de lado. Quando briga. Eu tento trazer o queixo dela para baixo e continuar seguindo. O que eu estou fazendo nela? Porque tem dias que eu não mexo nela. Ó. E aí vai ela lembrando de novo, ó. Então por que que eu falo? Que é muito importante para você quando está mexendo. Um animal desse aqui, ó. Você não... Por exemplo, passar quinze dias, passar um mês, passar uma semana sem mexer. Uma mula dessa aqui você tem que trabalhar ela todo dia. E o principal não é a quantidade que você puxa, não é o tanto que você anda. É a qualidade. É como você ensina o bicho. Ó. Ela com a rédea aberta ela faz as coisas muito melhor para mim. Ó. Mas como é um animal que está prendendo, eu costumo cobrar dela. Mas com a minha rédea mais justa. Ó. Mula que para muito bem. Aí agora já recuou, ó. Ó. Quando ela tenta brigar demais, ó. Leva ela na frente, aí chama. Levantou a cabeça, uma coisa que eu não posso permitir. Tem que trazer a cabeça dela para baixo e vou continuar pedindo. Ó. Desalinhou, eu vou alinhando e vou pedindo. Vou fazer um flexionamentozinho aqui nela parada. Eu gosto de fazer isso aqui também no meu animal, para não esquecer o movimento da minha mão. Sempre que ela coloca o queixo lá onde eu quero, eu já solto na hora a minha rédea. Eu não costumo nunca, principalmente de burro, puxar a cabeça do meu animal para cima. Eu não gosto. Porque se vocês observarem, gente. Ó. Um animal, por ser um natural, o máximo que ele levanta a cabeça é para ver alguma coisa. Então, não é normal do animal andar levantando a cabeça para cima. Então, eu costumo ir até onde eu vejo no natural dele, ó. Faça. 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 Ó. Agora eu vou pedir. Ó. Levantou a cabeça para cima, ó. Tem que trazer para baixo. Porque o burro, quando ele escora para cima, a boca dele vira uma forquilha. De acordo que ela vai abaixando a nuca, eu vou soltando. Isso aqui é coisa que eu venho ensinando nela desde quando eu comecei a mexer. E se eu não estou dando a tempo de levantar a cabeça para cima, eu triste na minha rédea e ela já volta o pescoço para baixo na hora. Na hora ela já arruma a nuca. Agora, se toda vez que ela levantar a nuca eu puxar a minha rédea mais para cima, ela só piora. Então, o que eu tenho que fazer? Descer a minha mão e baixar o queixo dela. Ela baixou, aí eu solto para andar, ó. E observa que quando eu puxo e salto, ela baixa. E vai. Ó, abaixou o queixo. Ela está ficando bem dura. Mas o porquê, você já sabe, é porque ela está com a barbela folgada. Eu não posso apertar por conta do machucado dela, ó. Não pode passar pela cabeça dela para ela levantar a mão e me arrastar para cima. Então, eu vou descer dela aqui agora. E agora, hoje, eu vou dar uma volta grande nessa murha, porque essa murha tem dias que não trabalha. Vou estar botando ela para fazer uma trilha, subir e descer os murrinhos, não é pastor? É isso aí. O pastor vai ficar só na vontade, que não está com medo. Semana que vem eu mando, com a graça de Deus. Pois é, gente. Então, era essa dicasinha que eu estava querendo dar para vocês aí, né? E se vocês gostaram aí de mais esse, ajuda nós aí se inscrevendo. Você que não é inscrito ainda, você que já é, eu agradeço. E não deixe de curtir aí, que ajuda nós. Um forte abraço para vocês!